Caça, briga, doa e adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer, o que não quer de mim Até em azul nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te contar Daquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje, rancatelha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar A rocha Até em azul nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te mostrar Aquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje, rancatelha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Ah, não sobra cabelo Arrumado na cabeça Ah, não sobra cabelo Inscreva-se Alô... Obrigado.